Lâmpadas para os meus pés, é a Tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor, Criador dos céus e a terra. Bom dia! Bom dia, amados em Cristo Jesus. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo abençoado. Oh, glória a Deus! Eu louvo a Deus por essa madrugada, por esse momento, por essa oportunidade, por estarmos aqui com vida e saúde. Eu agradeço a Deus pela Tua infinita misericórdia. Que coisa linda é estar na presença de Deus. Que coisa boa é estarmos aqui para falar da Sua grandeza. Bom dia para você que já está aí conectado para orar comigo. Bom dia para Lígia, minha sobrinha lá de São Paulo. Bom dia para José Vilma. Bom dia para Marimei de Araruma. Oh, glória a Deus! Bom dia, povo abençoado! Quem mais que está chegando aí para orar comigo? Quem vai falar com Deus nessa madrugada? Quem vai ser abençoado por Deus nessa madrugada? Eu creio que vamos receber a grande e poderosa bênção do Senhor, nosso poderoso Deus. Ele marcou esse encontro conosco, para que nós pudéssemos ser abençoados. Estamos aqui com o coração cheio de prazer e alegria por mais um dia de vitória, por mais um dia do novo ano, que está se iniciando e nós aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Supremo Criador. Quem que já chegou ali? Mais pessoas estão chegando, mas o nome ainda não aparece aqui para nós. Mas nós estamos felizes porque Deus nos honrou com mais essa porta aberta para nós falarmos com Ele. É um veículo que o Senhor nos deu para que nós pudéssemos adorar e bem dizer o poderoso santo nome do Senhor. Bom dia, Edilene Campelo! Graça e paz, querida! Bom dia para Cris Mendes! Oi, Cris! Bom dia, minha querida! Hoje o dia vai ser especial para a tua vida, eu creio. Deus tem algo para a tua casa, para a tua família. Glória a Deus! Edilene trocou a foto, por isso que eu não estava conhecendo. Bom dia, pessoal amado! Glória a Deus! Compartilha a live aí, vai! Vamos convidar os irmãos e as irmãs para falar com Deus junto conosco. Hoje, ontem eu senti a falta da Jéssica Orrana, mas hoje eu tenho certeza que ela vai estar aqui para falar conosco. Cadê as nossas irmãs e irmãos que oram, que buscam, que invocam o nome do Supremo Criador? Cadê esse povo para nós falarmos com Deus juntos? Deus! Deixa eu ler a Palavra de Deus, Livro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. A Bíblia diz assim, Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que os desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, emoído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o Deus maravilhoso que nós servimos, queridos. É aquele que colocou as transgressões, os pecados, tudo aquilo que nós cometemos que não agradava ao Senhor sobre os seus ombros. E levou pelas estreitas ruas de Jerusalém. E cravou lá no Golgotha, lá no Monte Caveira e nos perdoou de todas as nossas transgressões. Bom dia, Lourdes Cardoso. Glória a Deus. Ô Lígia. Papai ainda está aí, querida? Se tiver, fala pra ele entrar na live aí, espreguiçoso. Fala pra Patrícia também. Cadê a Patrícia? A Cristina, hein? Onde a Cristina estava com a Helena? Glória a Deus. Bom dia, Marcos Gobe. Bom dia, povo lindo. Que a Patrícia diz, já estou orando, Cris. Vai ter tudo certo em nome de Jesus. Ô Glória, que bênção. Quando nós acreditamos no poder de Deus. Eu digo aqui com toda convicção e certeza. A oração é o veículo que move as mãos do Senhor. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. E tudo o que pedimos com fé, crendo, receberemos. São a palavra de Deus que edifica a nossa confiança, a fé, a certeza e a convicção de que estamos sendo ouvidos. E vamos receber a graça de Deus. Ô coisa linda, coisa maravilhosa. Coisa gostosa é estar aqui falando com Deus. Cadê o Valdir? Ô Valdir entrou. Ô Glória. Valdir, meu querido, saudade de você. Doido pra passar lá na sua casa e tomar um cafezinho. Vem embora logo, rapaz. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, a Maria Helena e toda a sua família aí em São Paulo. Aonde vocês estiverem. Glória a Deus. Deus seja louvado. Bom dia, Cris Mendes. Bom dia pra Gislaine. Quem mais que está chegando? Cadê a Patrícia? Cadê a Helena? O Valdir manda um convite aí pra Helena. Compartilha e fala. Helena, entra na live pra orar com o pastor Joaquim. Glória a Deus. É muito bom estar aqui, queridos. Na presença do Senhor. Às vezes, cinco minutos na presença do Senhor, pra nós que adoramos o Senhor com fidelidade, é muito pouco tempo. Mas tem pessoas que cinco, dez minutos na presença do Senhor já começam a se desesperar, já começam a querer sair da live. Se está no culto, já começam a olhar no relógio. Mas o interessante é que essas pessoas vão no choque, vão em festinha de aniversário, casamento, e a madrugada entra dentro. E eles nem sequer dão conta de que a hora voou, que a hora passou. Como é interessante o ser humano, né? Deveria ter muito prazer em estar na presença do Senhor. Mas às vezes, é como diz a história. Eu leio sempre na internet, eu não sei o autor de quem inventou esse texto aí, mas eu acho que realmente é uma realidade. Dez reais de oferta na igreja, nossa, é um dinheirama. Deus me livre, dez reais? Mas dez reais no shopping, vixi, eu tô duro, não tem nem, é, é, só tem dez reais, não dá nem pra chupar um picolé. E pra Deus acha que é, que é o infinito, que Deus vai comprar as estrelas com dez reais. E lá no shopping, não compra uma pipoca. Mas acha que pra Deus é muito. Mas é o ser humano. Um dia eles vão dar conta de que a gente tem que dar o de melhor pra Deus. A gente tem que fazer o impossível pra agradar a Deus. Queridos, coloca o copo com água, peça de roupa, vai colocando aí a fotografia, o documento, vai colocando aí na presença do Senhor as chaves. Pra casa, do carro, da moto, pra nós orarmos. Deixa eu dizer pra você a quem nós estamos orando, que nos pediu oração. Quero orar pra Adriana Ribeiro, pro Enzo, pra Isadora e pro Auro, pro Roberto Porto, pra Idalina Gibele, generoso, pro Tiago Ilha, pra Catiúcia Bandeira. Deixa eu pôr uma musiquinha aqui, querido. Sem música não dá, não. Cadê? Catiúcia Bandeira. Pro Joaquim Ilha, pra Eleni, pra Amaldi. Pra Silmara Sanches, pro Henrique, pro Kreber, pro Fabiando Santos, pra Maria Helena Sanches Santos, pro Kreber, pro Pastor Rosvaldo, pra Elilda, pro Paulinho, pra Lohane, pra Cleide, pra Joélia, pro José Leia, pra Jéssica, pro Vitor, pra Veida, pro Samuel, pro Robson, pra Helena, pra Vivian, pro Heraldo, pro Amanda, pro Gabriel, pra Karina, pro Caio Issa, pra Samela Issa, pra Daniel Issa, pra Tereza, pra Iasmo, pra Janaína, Laura, pra Marice, pra Zotou e pra você. Queridos, não percam a tua fé. Ainda que nós estivermos passando por prova, nós precisamos entender que fomos escolhidos do Senhor. Bom dia, Joélia. Bom dia, Zezé Santos. Bom dia, Débora Rana. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Cadê a Jéssica, gente? Estou sentindo a falta da Jéssica aqui. Glória a Deus. Cadê o esposo dela? Pra desabençoarmos essas vidas. Glória a Deus. Jéssica, Rana, cadê você, minha linda? Glória a Deus. Cadê a... A Débora Regina, hein? A Rana está vendo aqui. Quero saber cadê a Débora Regina. Cadê esse povo? Pra orar conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, queridos. É muito importante a presença de vocês aqui. pro Senhor nos abençoar. Pro Senhor nos abençoar. Vamos falar com Deus? Vamos buscar a presença do Senhor. Falando nisso, eu estou vendo ali a Joélia convidando a Miriam Bispo. Eu não estou vendo a Miriam Bispo aqui na live. Oh, Miriam. Vamos falar com Deus, querida. Glória a Deus. Eu louvo o Senhor. Eu amo adorar a Deus, queridos. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Ele. pelo nosso trabalho, salário, celeiros, pelo ar que respiramos. Obrigado, Jesus, por ter nos dado tantas maravilhas, ter nos oferecido a salvação, ter nos dado o privilégio de sermos escolhidos. Senhor, estamos no segundo dia do ano, meu Deus. No terceiro dia do ano. E nós estamos aqui, Senhor, pra te agradecer, bem dizer o teu nome, te adorar. Eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor é maravilhoso. Eu sei que o Senhor é aquele que reina e vive. que nos dá o direito de vida eterna, que nos faz crescer espiritualmente, que nos aumenta a fé e a confiança. O Senhor é aquele que nos ama. E eu te amo também, ó Pai. Eu agradeço pela vida dos irmãos e das irmãs que oram comigo toda madrugada. Eu tenho um carinho muito especial por essas almas, Senhor. Elas são valorosas na Tua presença, meu Deus. O Senhor mesmo confessou que o valor de uma alma como essas, o mundo inteiro não pode pagar. Não tem preço que paga o valor de uma alma, Senhor. Por isso eu sei que o Senhor tem um carinho muito especial por nós. Eu sei que o Senhor cuida de nós. Eu sei que o Senhor nos ama. Eu sei que o Senhor está pronto para nos abençoar, para nos dar a vitória. Eu sei que a outrora éramos, meu Deus, destituído da Sua graça e glória. O salmista diz que o Senhor nos tirou do charco de lodo, nos colocou em terra firme. O Senhor é aquele que vive e reina em nossos corações, que é adorado, meu Deus. Porque o Senhor é o único e verdadeiro e não existe outro além de Ti. O Senhor é aquele que conhece as estrelas segundo a Tua palavra e as a chama pelo nome. O Senhor sabe quanto grão de areia tem em uma praia. O Senhor sabe quantos litros de água tem no mar. O Senhor sabe quantos fios de cabelo temos na cabeça. O Senhor nos conhece perfeitamente. E nós estamos aqui, Senhor, primeiro para Te agradecer, mas também para pedir, para implorar, para clamar. Para que o Teu nome, Senhor, seja exaltado e o Senhor responda os nossos pedidos. Senhor, abençoa o céu, meu Murilo. Derruma a Tua unção na vida deles, meu Deus. Opere um milagre ali, meu Pai. Senhor, eu quero Te pedir em favor da Marineide, do Carlos Antônio, dos meninos, das esposas, dos filhos. Que o Senhor visite esse lar, protegendo, meu Deus, com o Teu sangue, com a Tua graça infinita. Abençoa a Lígia, meu Deus. Abençoa o Luciano. Abençoa as meninas. Abençoa o Valdir. A Maria Helena. Abençoa a Patrícia, o Edson. As filhas. Abençoa, meu Deus, a Suzy. O Cleiton. Os filhos. Abençoa a Cristina. Abençoa o Ives e o Zinho. Abençoa, meu Deus, a Sônia. O Louro. A família, meu Deus. Abençoa a Helena com toda a família. Abençoa a Cleide com toda a família. Abençoa todos os meus sobrinhos e cunhares. Aonde eles estiverem. Aqueles que estão lá no Ceará, lá em Fortaleza, lá no Crato, lá em Juazeiro do Norte, lá no Pernambuco, Sanharó, Sanharó, Caruaru, São Paulo, Osasco, Paraná, São Carlos, Lins, Suíça, Arassatuba. Aonde estiver, Senhor, sobrinhos meus, primos, cunhados, que o Senhor esteja visitando para a glória e para a honra do Teu santo e poderoso nome. Meu Deus, abençoa José Vilma com toda a sua família. O Ederaldo, Edivaldo. Abençoa, meu Deus, a filha, o filho, a Nora, o Geno, as netinhas. Abençoa toda a família, Jesus. Abençoa Edilene Campelo, o esposo, as filhas. Que o Senhor abençoa toda a casa, Pai. Abençoa Cris Mendes. Visita ela agora, Senhor, com o Teu poder. Visita o filho dela, Jesus. Tira todo o mal da mente daquele rapaz. Abençoa a vida dele, Jesus. Tira a depressão, o medo, a ansiedade. Que ele seja um menino abençoado. Que ele seja, meu Deus, um vaso usado por Ti. Eu repreendo agora a depressão, a ansiedade, o medo, o pavor. Que ele seja um menino puro. Que todo o mal saia agora da vida dele. Esse inimigo que tenta colocar, Senhor. A depressão. O desejo de não viver mais, Senhor. Eu repreendo agora. Caia por terra agora, em nome de Jesus. Demônio, sai daí. Em nome de Jesus. Deixa o Filho de Deus em paz. Senhor, abençoa as filhas da nossa irmã Cris, Senhor. Cura aquela bebê linda, menina, que tem problema no olho. Abençoa esse lar com a benção da prosperidade. A benção financeira. Meu Deus, não deixa faltar o alimento cotidiano. Não deixa faltar, Senhor. As benção neste lar. Eu profetizo agora, em nome de Jesus. Que o Senhor estenda as tuas mãos sobre a Débora Rana. Oh, meu Deus. Abençoa o seu esposo. Eu creio, Senhor, na tua justiça, graça, no teu amor. Eu creio que o sonho que ela tem no coração vai ser realizado o mais breve possível. Eu creio, Senhor, que eu vou testemunhar desse milagre. Eu creio, Senhor, que eu vou ouvir testemunhos da tua grandeza e do teu amor. Porque o impossível o Senhor faz por nós. O Senhor é aquele que reina e vive para sempre. E aquilo que o homem não pode fazer. Aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que a medicina não pode fazer. Aquilo que o nosso dinheiro não pode fazer. O Senhor pode. O Senhor é o Deus do impossível. E eu creio que vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre. Já aconteceu milagre. Em nome de Jesus. Meu Deus. Visita Lourdes Cardoso, o Júlia, a Michele, o Paulinho, Senhor. O Alex, o Gilberto, toda a família, Jesus. Cura o Paulinho para testemunho de milagres, Senhor. Para que o teu nome seja engrandecido. Eu creio, Senhor, que o Senhor está operando na vida do Paulinho, na vida do Alexandre Teixeira, na vida da nossa irmã Cleide, na vida da Lorraine. Eu sei que o Senhor está abençoando essa família, Jesus. E eu quero ouvir testemunhos. Hoje, o Senhor me deu o privilégio, meu Deus, de ouvir o relato do esposo da Cleide dizendo que ela está evoluindo no tratamento, que ela está melhorando dias após dias. Já está com o olho aberto o dia inteiro. Olha que benção, Senhor. Continue, meu Deus, fazendo o milagre. Eu quero ouvir, Senhor, o testemunho. Eu quero, meu Deus, que o Senhor honra a nossa fé, a nossa oração. Eu quero, meu Deus, que o Senhor ouça agora e visita a Cleide, onde ela estiver agora. E que ela seja curada. Para que todos saibam que o Senhor é Deus. O médico diz que não, mas o Senhor diz que sim. Só o Senhor pode dar o privilégio para esta mãe voltar ao convívio social com saúde para testemunhar da Tua grandeza. E eu creio dessa forma e assim eu profetizo. Abençoa o Marcos Gobbi. Abençoa, meu Deus, a sua esposa, a Duda. Que essa família, meu Deus, seja abençoada em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio na Tua graça. Eu creio que o Senhor está ouvindo os nossos pedidos. Creio que o Senhor está atendendo. E já enviou os anjos com a resposta. Senhor, abençoa o meu cunhado Valdir, a Maria Helena. Que o Senhor visita a todos. A Dália, o Joaquim, o Sancreira, a família, o Wesley, a família. Visita a todos, Senhor, os meus cunhados. Visita a todos os meus sobrinhos, Senhor. Derrama a Tua unção. Derrama a Tua graça, o Teu amor, a Tua bênção sobre a vida dessas pessoas. Abençoa a Gislaine, abençoa o Roberto, a Caroline. Meu Deus, eu aproveito para pedir em favor das nossas crianças. Do Pedrinho, da Bianca, da Duda, da Helena, da Ana Laura, do Pedrinho. Da Yasmin, da Vitória Castilho, da Caroline, da Graziele, da Isabelle. Abençoa também, meu Deus, o Samuel. Abençoa a Letícia, o Diego, abençoa o Gilberto e a Eliane. Abençoa, meu Deus, toda a nossa casa, a nossa família, essa família madrugada com Deus. Vai visitando o Senhor para a glória e para a honra do Teu santo e poderoso nome. Meu Deus, abençoa a Joélia Lima, o Jocerlei. Abençoa toda a família, Senhor. Que o Senhor visite os filhos, a filha. Cubra com a Tua graça, com o Teu sangue. Abençoa, meu Deus, a Jéssica Orrano, o esposo, a Helena. Abençoa toda a família, Jesus. Abençoa o Samuelzinho. Abençoa, meu Deus, para a glória e honra do Teu nome, toda a família da nossa irmã. Em nome de Jesus. Pai, eu creio na Tua graça e justiça. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está no controle de nossas vidas. Eu creio, Jesus, que o Senhor está abençoando a veida nesse momento. Que o Senhor vai curar ela em nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal. Eu quero, meu Deus, nesse instante pedir também para Zezé Santos. Quero também interceder para Miriam Bispo. Vai visitando, Senhor, a casa dessas irmãs e toda a família. Vai derramando a Tua unção. A graça, o amor e a paz. Ô, Jesus, eu creio que o Senhor está no controle de nossa vida. Eu sei que o Senhor está trabalhando. E o Senhor operando ninguém pode impedir. Meu Deus, muito obrigado, Jesus, pelo João Paulo Cândido. Nosso irmão com a família está conectado. Que ele seja abençoado. A família seja abençoada. Retribua, Senhor, com bênçãos dos céus sobre a família do nosso irmão. Em nome de Jesus. Ó, Pai amado e bendito. Eu quero interceder também em favor da Silmara Laranja, da Fernanda Zambão. Que o Senhor abençoa, meu Deus, as nossas irmãs. A quem nós consideramos, meu Pai. Visita este mar, essa família. Derrama a Tua unção, a Tua graça, a Tua bênção sobre esta família. Em nome de Jesus. Pai, eu quero interceder também em favor de todos que estão conectados. daqueles que não se conectaram nessa noite, Senhor. Nessa madrugada. O Senhor conhece todos. Que o Senhor libera aí a cura. Para a nossa irmã Veida, para a Maria, para a Vitória, para a Rafa, para a Elaine. Para todos em nome de Jesus. Abençoa minha esposa, Jesus. Cubra ela com o Teu sangue, com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua unção. Que o Senhor libera aí, Senhor. A bênção que ela precisa. A cura que ela busca. Que o Senhor faça esse milagre acontecer. Abençoa a Renata e a Rafaela, Senhor. Abençoa toda a minha casa, Senhor. Abençoa a nossa igreja. Todos os irmãos que congregam conosco. Na Igreja Evangélica Semeadores de Cristo. Abençoa, meu Deus, todos os irmãos que oram conosco. Que o Senhor visita. Que o Senhor cura. Liberta. Libera aí a cura para os enfermos, meu Deus. Visita os hospitais agora. Onde está o Alexandre Teixeira. Onde está o Paulinho. Onde está a Cleide. Vai visitando onde estiveram os enfermos. Meu Deus, tem alguns pedidos de oração aqui. Que o Senhor possa visitar a todos. Vai repreendendo virosos. Vai repreendendo vírus. Vai repreendendo essa maldita gripe. Vai repreendendo todo o mal. Caia por terra agora em nome de Jesus. Toda a força do inferno. Seja desfeito pelo poder do sangue de Jesus. Que o Senhor abençoe a nossa vida. Nos proteja. Guarda-nos. Livra-nos dos ataques malignos. Das setas que eles atiram. Da frecha que eles lançam. Senhor, nos proteja. Em nome de Jesus. Nos guarde, Senhor. Coloque-nos debaixo de Tuas asas. Para que nada aconteça de mal para as nossas vidas. Deus, proteja o nosso lar. As portas, as janelas. Não deixe o mal entrar, Senhor. Mas nos encha de paz, sabedoria, amor e bênção. Abençoa a nossa área da vida, Senhor. Financeira. Abençoa a nossa vida espiritual, material, conjugal, familiar. Abençoa, meu Deus, a quem trabalha por conta. Quem presta serviço. Quem vende. Quem faz qualquer outro tipo de trabalho. Abençoa os funcionários, os patrões, os empresários. Os comerciantes. Abençoa a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Abençoa, Senhor. O povo brasileiro. Meu Deus. Libera aí agora, Senhor. A unção. A bênção sobre cada lar. A proteção para mais um dia. Visita, Senhor. A quem está pedindo por algo, Senhor. Entra, Senhor. Realiza sonhos. Causas impossíveis. Causas que estão na justiça. Libera, meu Deus, as bênçãos dos céus aí agora. Em nome de Jesus. E que todo o mal saia do nosso meio. Todo tipo de enfermidade. Seja repreendido. Caia por terra. Seja desfeito pelo poder do sangue de Jesus. E que a paz reine em nossos corações. Que mais um dia de vida e saúde nós vamos ter na Tua presença, Senhor. Abençoa esse dia. Abençoa, meu Deus, com as bênçãos dos céus. Que esse dia seja de bênção para cada família. Prosperidade, unção, saúde, poder, misericórdia. Que o Senhor abençoa todo o setor, Senhor. E nos dê um final de noite abençoado, protegido e guardado pelos anjos. Muito obrigado, Senhor, por mais essa madrugada na Tua presença. Por estarmos aqui, começando o dia, falando contigo. Eu te agradeço, te louvo, Senhor. Eu te amo. E sei que todas as irmãs e os irmãos que estão aqui orando comigo, também te amam. Também te agradecem. Eu profetizo agora, em nome de Jesus. As bênçãos do céu sobre a vida de cada um de vocês que estão aí conectados. Eu não sei o que vocês precisam, o que pediram. Mas eu sei que Deus é fiel e justo para ouvir e responder. Então eu clamo a Ele para que te responda. E que você receba aí agora a unção do Espírito Santo, a graça de Deus, as bênçãos de Jesus Cristo. Que esse dia seja um dia inesquecível para a sua vida. Cheio de realizações, bênção, adoração a Deus. E que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um. Amém? Amém, Jesus. Colocou o copo com água, querido? Se você colocou, você vai tomar a tua água com fé. A água simboliza o bálsamo de Deus. A unção de Deus na sua vida. Tome ela com fé agora, em nome de Jesus. Amém? 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 Bendito ser. Graças ao nosso eterno e salvador e poderoso Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade. Espírito Santo, obrigado por ter nos conduzido e guiado até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja viva e reina em nossos corações, agora e para todos sempre. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tenham todos um dia de paz, muita alegria, realizações e uma noite tranquila, suave e reparadora, em nome de Jesus. Amém? Se você crer na graça e no poder de Deus, receba aí a tua bênção agora, em nome de Jesus. Confirme aí a tua fé, dizendo amém, Jesus. Eu creio, eu recebo, sei lá, do jeito que você quiser, mas agradeça a Deus pelo menos com a palavra amém. E que ele seja glorificado na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Espero por vocês a meia-noite próxima, para nós adorarmos ao nosso Deus e falar com ele. Que vocês tenham aí um descanso suave e abençoado por Deus. Toda sorte de bênção caia sobre você e a tua casa, nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Até a meia-noite. Beijo no seu lindo coração. Durma com Deus. Amém.